E aí moral, beleza? Quem fica sentado esperando se voltar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala, hein? Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabi na mala o moreninho também? Eu não tô bem, será que não cabi na mala o moreninho também? Ligue em contrato, 9911-8160 O moreninho, 2010, o vadão Ouvir nos jardins, o pá do caroço, o vadão Sonoração, é que sobe o som Mas se ficar imaginando não vai adiantar nada Nem fica sentado esperando se voltar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabi na mala o moreninho também? Eu não tô bem, será que não cabi na mala o moreninho também? Ao vivo é mais gostoso, nego velho Diferenciados iguais Amanhã estaremos reachando danos, nem jones Oxi, menino Não quero mais Tô vendo que a gente não tá tão certo Falar demais e joga na cara que eu nunca peço Depois eu deixar que cê puxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Um beijo gostoso que prende Ouvir falar que vai se mudar Ouvir falar que vai se mudar daqui Ouvir falar que vai se mudar daqui Um beijo gostoso que prende Ouvir falar que vai se mudar daqui Um beijo gostoso que prende Ouvir falar que vai se mudar daqui Ouvir falar que vai se mudar daqui Um beijo gostoso que prende Ouvir falar que vai se mudar daqui Ouvir falar que vai se mudar daqui Ouvir falar que vai se mudar daqui A gente faz nananá, nananá O seu ouvido eu vou coxizar Como é que eu faço nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Olhando pro teto de santo Eu fico imaginando onde você está Um copo de um escondido Eu solto meu travesseiro pra me abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correr Em algum lugar pra se encontrar Então me diz aí como é que tá Mas da aula dessa faculdade Eu tô com vontade É só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer nananá No seu ouvido eu vou coxizar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Como é que eu faço nananá, nananá Do seu ouvido Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo em algum lugar pra se encontrar Então me diz aí como é que tá Mas da aula dessa faculdade Eu tô com vontade É só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer nananá No seu ouvido eu vou coxizar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Como é que eu faço nananá, nananá No seu ouvido Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Meu patrocinador oficial Tunga da Laranja Distribuidora JBS E ele, Sérgio Bonfim Por uma dispensa Espaço Bonfim, nego, véi Pra gente fazer nananá Vamos lá, tropeira Jogue no reggae, nego, véi Vai Vamos lá, Johnny Bora nem duvidesse de veneciar Assim, ó Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Moça, moça Não dá mais Era uma briga acima da outra Ô moça E não dá mais Era uma briga acima da outra Ô moça Ei, Rojão Pesado, padrão Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Moça, moça Não dá mais Era uma briga acima da outra Ô moça Ô moça E não dá mais Era uma briga acima da outra Sai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra lá Não te dá perdido Vim aqui colar Sai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ele Não te dá perdido Vim aqui colar Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Moça, moça Não dá mais Não dá mais Era uma briga acima da outra Ô moça Não dá mais Era uma briga acima da outra Sai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido Vim aqui colar Sai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido Vim aqui colar Vim aqui colar Ei, diferenciado Vim aqui colar o padrão É o top 10 É o top 10 Ô moça Vai Na roseta O neivendo Pode crer Você merece Um prêmio Puxa, menino! Chega pra cá, galera Vem com ti Vem na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-mala Tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua Chamei ela pra sair Ela cedo Com vida A gente foi Desgarrafa de vinho Ficou mal intencionada Vigiu vai no banheiro E do nada Ela fugiu Quando fui procurar Com outro cara Ela sumiu Tá roceda Tudei vendo Pode crer Você merece Um prêmio Um, dois, um, dois e um Tá roceda Tudei vendo Pode crer Pode crer O mundo Puxa, menino! Você merece Pode crer Você merece Um prêmio Tudei vendo Tudei vendo Tudei vendo Tudei vendo Tudei vendo Tudei vendo Tudeiendo partial Tudei vendo Tudei vendo Tudei vendo Não resolve, não resolve E o que falta pra esse nosso engaixo É só mais um detalhe É um 70 beijinho e um pouquinho de amor Um 70 beijinho e a gente dorme junto Se der tudo errado, não tem outro passo Nós tenta de novo É um 70 beijinho e um pouquinho de amor A gente dorme junto Se der tudo errado, não tem outro passo Nós tenta de novo Puxa em 10 Luciano, gravações O diferencial é o quadrão Talvez um dia a gente se esbarre por aí Talvez um dia a chance vai falar Lá pro fim, quem estragou tudo É melhor se decidir com o coração maduro É que um pouco de carinho cai bem Esse sorriso lindo não resolve E o que falta pra esse nosso engaixo É só mais um detalhe É um 70 beijinho e um pouquinho de amor Um 70 beijinho e a gente dorme junto Se der tudo errado, não tem outro passo Nós tenta de novo É um 70 beijinho e um pouquinho de amor Um 70 beijinho e a gente dorme junto Se der tudo errado, não tem outro passo Nós tenta de novo Meu parceiro, rapinho e a gente dorme Vou morar Se der tudo 70 beijinho e um pouquinho de amor Negóvel Puxa em mais uma drupeira Joga, menino E essa daqui é pra falar de amor Que você ia visitar frequente Com a sua teia chata que irritava a gente Puxa em mais uma drupeira Só na vida eu sei Tirando isso O resto até que eu tô dando conta A Julinha tava, quero ver o sol apronta O que faltava do carro e já guitei as ponta Falando disso Terminei o livro que você pediu pro ver Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz O amor é fogo Guiar de si se vê Como é estar aí De você faz tempo que eu não ouço nada Palma um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Fala mais alta aí de cima Eu preciso ouvir Como é que está aí Virando isso O resto até que eu tô dando conta Pera aí O pé do sol apronta O que faltava do carro e já guitei as ponta Falando disso Terminei o livro que você pediu pro ver Aquela parte onde diz O amor é fogo Guiar de si se vê Como é estar aí De você faz tempo que eu não ouço nada Palma um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada De você faz tempo que eu não ouço nada De você faz tempo que eu não ouço nada Palma um pouco, a sua voz tá tão calada Fala mais alta aí de cima Eu preciso ouvir Como é que está aí Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É uma pimp do carinhoso Tá ruim de exercer Foda nem eu tô com ideias Amor não é segredo entre a gente E o meu pé é decente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento é pendente Que insiste em balançar A minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa Pensa na que tá em nós Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É uma pimp do carinhoso Tá ruim de exercer Ainda não me chame de neguinho Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É uma pimp do carinhoso Tá ruim de exercer É tão gostoso, né Johnny? Quando a nega chama neguinho Vai, vai No pé do rio desse rapaz, ó Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Eu preciso que você Me faça só mais um favor Joga no chão, trupeira Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É uma pimp do carinhoso Tá ruim de esquecer Ainda não me chame de moreninho Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É uma pimp do carinhoso Tá ruim de exercer Do pera nas telas O tecladista moral Ei, vai ser um pesado Liga e contrate 9911 8160 moral Ei, vai ser um pesado Ei, guitarinha Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se casar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era um verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de motel varado Estrela o embaçado E o recado seu Uma canção de contos literários Seja jurida E o seu roteiro Tá por proibir O que fazer? O que fazer? O que tem alguém? O que tem alguém? Eu tô no jardim Eu tô em casa E as doutoras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu Não gosto nem de lembrar, viu? Espelho embaçado e um recado seu Uma canção de contos literários Você ajuda e o seu roteiro Sobrou e viu E faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Insiste em inventar uma desculpa estranha Pra desforçar a marca desse nosso amor Pala por favor, eu tô falando sério Pra que se apressar em revelar Se existem sentimentos não é adumério Você sempre soube que eu tinha alguém Não venha com a chandade aqui pra se refém Não venha com a chandade aqui pra se refém Meu parceiro, qual é, mas não presença? O diferencial é legal, né? O alemão e a ouvidência Segure! Sonorização, leve, som Puxa, menino! E a galera comendo uma água com os buços aí embaixo, né? Isso! Só porque virou sua ex Que tanto faz o que tu fez Ela era apaixonada E olha que não tem um mês Cê não sabe o que é amor Quando quis ela se viriu Ela foi mulher fiel Ela nunca te trairiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Bamba a sua boca Bamba e sabão Rapariga não, rapariga não Sua corpinha bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lavariga não, rapariga não Sua corpinha bonita Ela também tem coração Ô, guitarrinha não, rapariga não Ô, guitarrinha alzado Quadrão Tropeira nós leva É o nome dele São, presa, são, leve, som Só porque virou sua ex Que tanto faz o que tu fez Ela é apaixonada E olha que não tem um mês Cê não sabe o que é amor Quando quis ela se viriu Ela foi mulher fiel Ela nunca te trairiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava a sua boca E rapariga não, rapariga não Sua corpinha bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava a sua boca Toma água e sabão Rapariga não, rapariga não Sua corpinha bonita Ela também tem coração Depois que daqui a pouquinho Também tem pegada show nisso Dego Moreno O diferenciado Também haverá um bingo de um carneiro Galera, desagou pra cartela Vou encontrar com o nosso amigo ali Como não sei o nome dele não, eu Pensei em você Sofri Pensei em tudo que me fez Fui poupar, bebi até cair Fim! Se é pra morrer que eu morra de cachaça Se é pra sofrer que eu sopra de ressar Que não de amor estou você Iê, 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 iê E você vê se parar de fazer pirraça Você vem me provocando e eu correndo Digo sei Não quero nem de graça Eu tô ficando louco Pedi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Se não dá, não resistir É de nossa família Eu tô ficando louco Pedi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Se não dá, não resistir É de nossa família Eu tô ficando louco Se é pra morrer que eu morra de cachaça Se é pra sofrer que eu sopra Pra que não de amor estou você Iê, 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 iê E você vê se parar de fazer Você vem me provocando e eu correndo Que você não quer nem de graça Eu tô ficando louco Pedi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Se não dá, não resistir É de nossa família Eu tô ficando louco Pedi que nunca mais ia beijar Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Se não dá, não resistir É de nossa família Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Oh, oh, oh Deu, 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 deu. Eu tô no jardim, eu tô em casa, amigo, velho Moro em mim, eu tô pedido, esse diferencial Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe os trajes de maluqueiro De camisa marca, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais faz três dias Sua menina me diz por esse jeito O que é lá na sala, que a senhora é brava Mas hoje eu não sei levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar Vá me desculpa na ousadia Essa menina é um desceiro do céu Dona Maria, deixa eu namorar com sua filha Vá me desculpa na ousadia Essa menina é um desceiro do céu E desfim do riso do fórum do céu Johnny na guitarra, no beira nas terras Moro no top 10 oficial E o mais novo no mercado padrão Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe os trajes de maluqueiro De camisa marca, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora vai ter dias Eu não durmo direito, verdade E me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não sei levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar com sua filha E vá me desculpa na ousadia Essa menina é um desceiro do céu Dona Maria, deixa eu namorar com sua filha E vá me desculpa na ousadia Essa menina é um desceiro do céu E desfim do riso do fórum do céu Ei, Rojão Bezaro Segue lá no Instagram Moro no top 10 oficial do Rio Reino Meu parceiro Gustavo Silva de Lagarcegib Tá apoiando Moro no top 10 Esse é moral Meu parceiro Sérgio Bonfim Meu patrocinador oficial Tuba da Laranja Expeditura JBS E ele Zé A do Povado Sapé do Rio Reino Moro no top 10 E nossa amiga Patrícia, não é isso? Pai do Garouço Pai do Jardim Propeira nas teclas E eu não aceito O que você me fez me ferir Você pensa que é fácil dizer Até pois já não Olho no olho, vai Olho no olho Meu coração acelera Mesmo nossos filhos Você vai abandonar Segurei Ah com eles eu sou feliz Com você perto de mim Segurei! Uh! Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer alguma coisa Olho no olho, meu coração acelera Vejo nossos filhos, você vai amando mais Amo eles e sou feliz, ouve você perto de mim Amo eles e sou feliz, ouve você perto de mim E o coração acelera Galera do Sapelo, com presença, morar Moral demais da conta, nego velho Segurei É o diferenciado Joga no chão, trupeira É isso Lembra que daqui a pouquinho tem Carlos Sergipano, não é isso? Vai pegar da chu E Nego Moreno, não é isso? Também tem aqui Moreno, top 10 É normal, acorda todos os dias Você Mas você não percebe Viu Viu Falando mal E peso sem saber Eu não consigo ir embora, não A cada passo, papel de peso Que dá dois pra trás Tá perto de você Tá mais perto de você Vai gritar seus gritos O que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho que é impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos O que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho que é impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Essa música tá gordinha Mais deliciosa Parei da medonça Segure Eu não consigo ir embora, não A cada passo, papel de peso Que dá dois pra trás Tá perto de você Tá mais perto de você É melhor aguentar seus gritos O que me afastar O que eu acho que é impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos O que me afastar O que eu acho que é impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Ei, Rojão, pesado Daqui a pouquinho Olha o seu medo, não é isso? É o nome dele Ricardo Sestipano E o Moreno do Brasil Vamos lá, tropeira Mostra o nosso amigo Luanzinho, nego, velho Vai, meu gordinho É assim que ele fala? Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta razão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Já tão aguentos de tanta razão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra me abraçar, pra me beijar Não faz bem, tem um pouco Eu sei que tá bem Já tô chapando, mas qual é a tua? O seu idade foi quem me falou Quando aparece eu apago a luz Inicia, bem que eu vai lá Eu te agarrei, novinha Pode ir pra Eu te beijei, novinha Pode ir pra De bom vestir, novinha 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 Eu te agarrei, novinha Pode ir pra Eu te beijei, novinha Pode ir pra De bom vestir, novinha 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 Meu parceiro Sérgio Bonfim Meu patrocinador oficial Luca da Laranja Distribuidora JBS E Eliseado Covado Sapé Nego Ré Relaxa Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta gordão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Eu não aguento Não aguento Já tô na preto De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz riquinho Porque eu sei que tá bem Já tô chamando Mas qual é a turma Que me falou Foi o seu olhar Quando mora Eu vi uma faculdade Eu te agarrei com força Eu te agarrei Novinha Eu te benzei Novinha Pode parar Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode parar Eu te benzei Novinha Pode parar Te conquistei novinha, novinha, novinha O diferenciado padrão, hora de top 10 Ao vivo com o jardim, nego velho No bar do caroço, lenço, organização, nossa liga, padrícia e família Sonorização, leque, sonho, nego velho Pense no cara, orar Agora, senhor, hora de top 10 Vem, a pedida do cara aqui, viu? É o diferenciado padrão Vamos lá, senhor Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dancendo Fala demais, me joga na cara que nunca presta Não quero mais tempo de sábio e serviço Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um era safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um era safado E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Me diz como é que não te ama O diferenciado padrão Basta em meu cd, sua música Não quero mais tempo de sábio e serviço Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dancendo Fala demais, me joga na cara que nunca presta Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um era safado que chama E uma pegada que desgrama E diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um era safado E uma pegada que desgrama E diz como é que não te ama Repertório 2018, nego velho É o diferenciado, viu? Não tem comparação, nego velho Equipe da segurança Por seu topar e fazer a segurança Pra galera curtir a festa Na paz, na tranquilidade Nesse, nego velho Nesse, na galera, uma hora No voar do jardim Bado Caroso, nesse Nossa amiga Patrícia Agora ele é o top 10 Pela primeira vez, né? Oração, ladrão Gosta de roubar amor Oração, bandido Agora o amor te pegou Linda canção, tá de vaqueira A princesinha da vaquejada Vai, me reta Vai, me reta Não lembra as vezes que eu te falei Deixa de ser tão malvado Agora mesmo que aconteceu É você que tá apaixonado Porque na vida tem um preço O que compra tem que pagar Eu tô com pena no teu coração Agora por se apaixonar Coração, ladrão E gosta de roubar amor E gosta de roubar amor Coração, bandido Agora o amor te pegou Coração, ladrão Coração, ladrão E gosta de roubar amor Coração, ladrão Coração, ladrão Coração, ladrão Não lembro as vezes que eu te falei Me deixa de ser tão amado Agora um beijo que aconteceu É você me tá apaixonado Porque na vida tem um preço Tudo que compra tem que pagar Eu tô com pena do meu coração Agora por se apaixonar Coração ladrão Gosta de roubar amor Coração bandido Agora o amor te pegou Coração ladrão Gosta de roubar amor Coração bandido Apoio nosso amigo Giovanni, é isso? Com amigos de todos Eu sou amiga Patrícia e Tupilha Porém eu tô vendendo diferenciado do patrão Pela primeira vez aqui no bar do jardim É isso? No bar do garoto No lugar E essa daqui tá estouradinha no rio do lugar Puxa menino Acho que estou amando pela primeira vez Por que o olhar tão vago E o olhar tão vago E se eu vi que sei Sente algo muito lindo E se eu vi que sei Eu sei Mas arrancou o meu sorriso Amor Eu sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Você amou E se isso tudo vai durar Eu não sei Eu não sei Se vai durar Eu não sei Daqui a pouquinho Alce Almeida Ligo velho Carlos Sergipano E Ligo Moreno do Brasil Por tudo a minha vida Por você procurei Nunca te pedi Vem Sente algo muito lindo Desceu comigo Sente algo muito lindo Morrendo de vidros Eu ainda não sei Morava nos sonhos E um dia sonhei Esqueci o nome do Moróia Eu sou comigo Vai Se é Posso refrigir a Nath? Eu não sei Mas arrancou Venha É amor Não sei Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Você é amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Vai durar Eu não sei Sonorização Leque e som Meu padrão Vem se no som oral Nossa